Eu tenho o segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu O estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto de amor me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, foram nos meus sonhos Os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto